Morte súbita em jovem, né? O que eu posso fazer para evitar isso, né? Em primeiro lugar, você precisa entender o seguinte, o que leva um jovem a morrer? Vira e mexe nos últimos anos, muita gente aqui me perguntou no canal, falou assim, ah, Júlio, eu tinha um amigo que não tinha problema nenhum de saúde, de repente o aneurisma rompeu. Tem muito vídeo aqui de aneurisma cerebral. Ah, eu tive um conhecido que era super saudável e de repente teve um AVC, e aí teve uma sequela grave e acabou falecendo. Oh, eu tive um amigo jovem que de repente ele teve uma parada cardíaca. Ninguém sabe direito o que é, né? Essas dúvidas, elas são muito frequentes. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, é raro esses eventos. São eventos raríssimos. Por que eu digo que são eventos raríssimos? Porque nossa mente humana, isso acontece com todo mundo, não tem jeito, né? Quando acontece um evento desse catastrófico, isso marca muito a gente. E a gente tem uma distorção e tem uma impressão que isso é muito frequente. Mas obviamente, como essa catástrofe, quando ela chega, ela é tão relevante, a gente fica preocupado e quer evitar, isso é excelente, né? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, né? Uma das principais causas de um jovem ter morte súbita, ele já nascer com algum tipo de problema. Por exemplo, o próprio aneurisma cerebral, que eu tenho muito vídeo aqui falando pra vocês, né? A gente não sabe especificar o certo quando ele surge, mas a pessoa já nasce com a tendência, uma tendência que os vasos, em especial nas bifurcações dos vasos, tem uma certa fragilidade e com o decorrer da vida dele vai formando, como se fosse uma bolinha mesmo naquela região. E aquilo frágil, com pressão alta, com estresse, alguma coisa disso, aquilo pode se romper. Então, as primeiras doenças que eu vou referir aqui são doenças que têm base genética. Eu vou explicar pra você como você descobrir previamente isso, né? A outra que é muito relevante é a cardíaca, né? Então a gente tem essa bomba que é perfeita. E todo neuro fala muito de coração porque é tudo conectado, né? Essa bomba aqui bombeia o sangue, 25% do sangue que ela bombeia acaba indo pro cérebro. Então se você tem um problema nessa bomba aqui, isso vai afetar o seu cérebro. Você pode perguntar assim, Júlio, mas um jovem pode ter problema com o coração? Normalmente congênito. A gente tem uma rede elétrica muito complexa do coração. É como se o coração comandasse de forma relativamente autônoma, com alguma influência ao vivo do cérebro, né? O batimento do coração, como isso acaba interferindo nas fibras musculares. Então se você nasce com algum tipo de arritmia, às vezes seu coração compensa por um determinado tempo e de repente essa arritmia pode vir à tona. Eu gosto de dar o exemplo de arritmia comparado com a epilepsia, com a eletro, né? A gente tem eletroencefalograma, tem eletrocardiograma, que é justamente, óbvio que são doenças manifestas de forma diferente, no cérebro dá um curto circuito. Você tem aquela crise e apaga, né? No coração, qual o problema dessa crise, entre aspas, e apagar? O coração não bate direito. E com alguns segundos, em pouquíssimos minutos, você pode ter dano irreversível no cérebro. Então perceba uma bomba tão complexa que depende de uma circuitaria elétrica que funciona por si só, que às vezes você não vai ter sintoma nenhum e de repente tem essa manifestação. Então a primeira coisa que você tem que entender são os sintomas sutis e as informações. Número um, a arritmia é muito comum no jovem dar algum sintoma. Então ele sente o coração palpitando, ele sente uma, que se fala, às vezes batedeira, uma sensação como se o coração fosse saltar. E às vezes as pessoas deixam falar, porque é tão raro um jovem ter problema cardíaco, que o que acha é estresse, acha que é ansiedade. Então assim, você sentiu sua frequência cardíaca alterar, batimento cardíaco mais forte, sem explicação, procura o médico. Não precisa ser o cardiologista específico, se for cardiologista tudo bem, porque ele vai avaliar e ver se no seu caso precisa ou não de um eletrocardiograma, um holter, algum exame específico, né? E é comum, uma das principais causas, as causas mais comuns de um jovem morrer por causa de arritmia. E quando você vai ver retrospectivamente, a família fala, ah, ele até referiu, mas a gente achou que não era nada. Então dar importância é muito relevante, né? Então qualquer sintoma cardíaco, ah, Júlio, mas pode só ser ansiedade? Pode, a gente sabe disso. Mas é importante o médico fazer pelo menos a triagem. Segundo aspecto, bem relevante que vocês têm que entender, é justamente os problemas neurológicos, que aí o que eu vou explicar pra vocês. Tem doenças congênitas como hidrocefalia, que pode levar a morte súbita, né? A neurisma cerebral. A maioria dessas doenças, a gente vai olhar, observar os sintomas, né? A maioria das doenças neurológicas, o grande sintoma dela é dor de cabeça. Ah, Júlio, mas dor de cabeça não é comum? Sim, 15% das mulheres têm chaqueca, mas se mudou o padrão. Se a dor de cabeça é diferente, se ela tá sendo mais intensa, se mudou as características, se é uma dor de cabeça nova, aí sim, vale a pena você procurar o médico, porque você pode estar passando por algum desses problemas. Segundo fator, no aneurismo. Não existe triagem populacional. Ah, Júlio, não quero ter aneurismo. Vou fazer o exame de triagem. Não existe. É muito baseado nos sintomas e história familiar. Mas se você tem familiar com a história de aneurismo arroto, que morreu, vale a pena procurar o médico. Na grande maioria das vezes, ele vai olhar o seu contexto, vai ver se é familiar de primeiro grau e tal, e vai pedir uma georressonância. É um exame muito específico. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Júlio, eu tinha uma tomografia normal, não tinha nada. Tomografia não vê aneurismo. Ressonância simples não vê aneurismo. Sei que for muito grande algumas características, mas no geral, sempre dizem um exame específico. Anjo-ressonância, anjo-tomografia. Essas doenças, né, neurológicas, cardíacas, são das principais causas de morte sub. Óbvio que tem outras doenças que a gente bota, assim como cardiovascular, aneurismo de aorta, né, outras coisas também podem dar, porque tá muito bem de repente morrer jovem ainda. Tá bom? Espero que tenha ajudado. O ideal é você ter o seu médico da família, seu clínico geral. Alguns falam, ah, Júlio, mas eu não tenho dinheiro. Ou minha família vai no posto de saúde. Ah, às vezes espera. Você tá bem, né? Você tá jovem e tal. Faz sua avaliação de rotina, vê como tá a pressão arterial, vê uma série de coisas, né? É raro um jovem ter doença? Sim, a maioria das pessoas vão viver, vão passar, a média de vida da população tá chegando, passando os 80 anos. Tá média, a maioria das pessoas vão ver. Mas, essas exceções, né, que são exceções, são exceções traumáticas, que marcam toda a família. Então, se você acompanha, se você vai no médico, pode ser que você evite. As arritmias, a maioria delas tem tratamento, tem cura. Então, o médico vai lá, faz uma ablação, faz uma série de curas e pacientes. Tem pacientes jovens que foram fazer, me procuraram por outro problema de saúde. Quando eu vou fazer o check-up, viram que eu tinha arritmia, botou marca passo antes de fazer minha parte cirúrgica. Imagina. E essa pessoa, eu falo com ela, ó, a doença que você tinha comigo, e você não tomou benigno muito bem. A doença que você tem comigo, você vai ficar bem, não me preocupa. Mas você podia morrer com essa causa cardíaca. Então, por isso que é tão relevante você fazer esse check-up. Esse paciente não sabia, não fazia acompanhamento médico, era jovem, só começou a fazer porque teve uma dor de cabeça, encontrou o tumor que eu ia operar, né, benigno e tal, tá super bem. Mas, no meu exame de rotina, que a gente pede de rotina pra fazer, esse cirúrgico tava lá, uma arritmia mais grave, um problema de saúde pior pra ele, até do que o que ele me procurou. E graças a Deus ficou bem dos dois, tá bom? Espero que tenha ajudado.